Música Música Quarta-feira 24 de outubro Já estamos chegando com mais uma edição do seu Barra Pesada Parauapebas Uma excelente tarde para você e para você também Boa tarde, Kelson Obrigado, Daiane, boa tarde para você Para você de casa, quase final do mês já de outubro Está chegando já o final do ano, passou rápido esse ano E aí, tudo bem com você? Vamos lá então, você que está em casa, no trabalho Acompanhando aqui a programação da RBATV Você já é o convidado especial para conferir os nossos principais destaques Da edição desta quarta-feira do nosso Barra Pesada Parauapebas Vamos mostrar que a CP já está com matrículas abertas Para a formação educacional de jovens e adultos Música E nós vamos mostrar também que um homem foi preso acusado De fabricar armas caseiras no bairro Cidade Jardim Música Polícia prende casal com cerca de meio quilo de substância do tipo maconha Música E ainda, você vai conhecer o drama de Dona Leiliane Que perdeu a visão de um dos olhos E agora teme ficar completamente cega Desesperada, a dona de casa pede ajuda Música Tudo isso e muito mais, você vai começar a acompanhar todos os detalhes A partir de agora no seu Barra Pesada que já começou É isso, até uma hora da tarde, a informação de Parauapebas Na nossa região, você confere aqui no jornalismo da RBA TV E olha só, o CP já está com matrículas abertas para a educação de jovens e adultos As vagas são disponíveis para alunos que têm idade a partir de 15 anos, Daiane Pois é, Kelvis, as aulas serão semipresenciais ofertadas duas vezes por semana Nos períodos da tarde e noite Sem dúvidas, é uma ótima oportunidade para quem quer concluir o ensino fundamental Loide Simenezes na adolescência interrompeu os estudos Hoje, aos 23 anos, retornou à sala de aula E em breve irá concluir o ensino fundamental Ela pretende ir mais longe, cursar medicina Um sonho de criança Eu inventei de casar para tentar melhorar a vida Aí foi um tempo que complicou mais Aí por isso eu tive que parar, aos 14 anos parei de estudar Aí, fazer um ano, eu estudo aqui Quer que eu consiga concluir todas as séries que eu não concluí antes Eu consigo concluir aqui antes de um ano Dos 10,3 milhões de jovens entre 15 e 17 anos que deveriam estar na escola 2,8 milhões saem todos os anos Uma pesquisa de 2016, feita pelo MEC, revelou que 185 das meninas que pararam de estudar Teve a gravidez como principal motivo O Centro de Ensino Personalizado para Educação de Jovens e Adultos do 6º ao 9º ano É uma ótima oportunidade para esses alunos concluírem o ensino fundamental O CPEJA tem como objetivo oferecer um ensino de qualidade Obedecendo as leis de diretrizes e bases da educação nacional O CPEJA é o Centro de Ensino Personalizado de Jovens e Adultos para alunos do 6º ao 9º ano Nós atendemos alunos a partir dos 15 anos Aqui o aluno pode estudar vindo duas vezes por semana Ele pode também escolher o horário tarde ou à noite E é agendado o horário para que esse aluno possa ser atendido O CPEJA Castro Alves, no bairro Vila Rica, conta com mais de 500 alunos E as matrículas estão abertas Todos os alunos, mesmo aqueles que deixaram de estudar um certo tempo Que não tem documentos, mas que estudaram até o 5º ano Eles podem estar procurando o centro para fazer um teste classificatório Trazendo CPF, cópia de CPF, da identidade Uma foto 3x4, um envelope e o atestado de escolaridade Para Anderson, o CP já trouxe novas perspectivas de vida É uma oportunidade não só para mim, para todos aqueles Ao qual que estão por aí precisando ter o seu sonho Ser constituído de novo, ser levantado Porque todos nós temos a capacidade de viver mais De ter uma oportunidade Se você parou seus estudos, independente do motivo Não perca tempo e retorne às aulas O CPEJA Castro Alves está localizado na Avenida Havana, no bairro Vila Rica Mas você pode procurar também o CPEJA do Rio Verde Na Avenida Castelo Branco E se você tem a partir de 15 anos de idade Já pode se candidatar, ser um candidato a uma vaga do CPEJA Isso mesmo, é uma excelente oportunidade É um projeto que vem auxiliando com certeza Na formação de muitas pessoas Como a gente falou agora há pouco Não teve a oportunidade, não conseguiu concluir o ensino fundamental E educação, estudar é fundamental Hoje nessa crise que a gente vive, desemprego total É importante você buscar concluir o ensino médio Fazer de repente um curso técnico superior Não pode deixar para depois Agora um recado para você A sua ama motos? A que com certeza é sinônimo de qualidade Confira Amamotos, sinônimo de qualidade Tem dois endereços na Rua do Meio e na Rua Salcoente É isso, não perca tempo Dois endereços para melhor atender você Da sua ama motos Sinônimo de qualidade em Paraguapebas Passa lá e confere as novidades As promoções da sua ama motos Daiane A gente segue com reportagens E agora você vai ver que a Celpa Vem realizando mutirões de atendimento Para renegociar dívidas E proporcionar diversos benefícios Para a população, Kels Pois é, Dani Dessa vez a ação chegou ao residencial Alto Bonito Além de negociar dívidas com moradores Também eles participaram de palestras educacionais Para evitar o consumo excessivo No caso da energia elétrica Confira na reportagem A Celpa iniciou mais uma edição Do mutirão de serviços à população Dessa vez Contemplando os moradores do residencial Alto Bonito A ação foi realizada Para trazer inúmeros benefícios para a comunidade Como a renegociação de dívidas Troca de lâmpadas comuns para lâmpadas de LED E inscrição no programa Tarifa Social Que concede condições especiais de tarifas Para famílias mais carentes Coordenando toda a ação do mutirão Eric Soares afirma que o principal objetivo É levar esses serviços até a comunidade Que muitas vezes não possui informação E desconhece de seus próprios direitos A Celpa está sempre se aproximando dos clientes Então a gente procura sair da agência E ir para perto do cliente Para uma comodidade maior para o cliente E atender as demandas deles Aqui a gente já fez uma análise A gente identificou que o pessoal tem muito problema Com dívidas Renegociação Então a gente veio para cá por isso E também a questão do baixa renda Todas as famílias aqui no Alto Bonito São baixa renda Então a gente veio para orientar Para que eles façam cadastro único O NIS E tragam esse cadastro para a Celpa Para a gente poder colocar o baixa renda Outro benefício que a Celpa está levando Para os moradores do Alto Bonito São palestras educacionais O intuito é levar informação Sobre técnicas de economia de energia E melhor uso de aparelhos elétricos Então a gente quer que o cliente pague o justo Que ele pague o que ele consome Então a gente está indo até em apartamentos Onde a gente consegue identificar Alguns gargalos de consumo Para que a pessoa economize energia Então esse é um trabalho social Que a Celpa vem desenvolvendo E quer estar cada dia mais próximo do cliente Com esse trabalho Seu Antônio saiu de casa Com o objetivo de trocar suas lâmpadas Fluorescentes pelas de LED Um serviço gratuito da Celpa Que vai gerar muito mais economia Para a sua residência Toda economia que fizer hoje Para amenizar as coisas Para a gente é importante Dona Maria também veio ao mutirão Com o mesmo intuito Ela afirma que não suporta ficar endividada Por isso investe bastante na economia de energia É importante Eu tenho que ligar em dois ventiladores Só usa um Eu durmo três horas na quintura A janela aberta com medo A gente fica devendo é ruim Eu não gosto O mutirão de serviços da Celpa Continuará no residencial Alto Bonito Até esta sexta-feira O horário de atendimento É das oito até as dezessete horas Bom, Kervis A gente sabe que ainda há um número significativo De consumidores que ainda reclamam Quanto ao atendimento da Celpa Que é a concessionária responsável Pelo fornecimento de energia elétrica no Estado Mas em contrapartida Essas ações aí são importantes Uma oportunidade para resolver Aquilo que está pendente, né? Fora a educação A palestra que tem junto com esse serviço Onde você vai saber os equipamentos Que mais consomem energia elétrica Como você pode fazer Então é importante, parabéns pelo projeto A educação é fundamental em tudo É a base É, com certeza O projeto esse que inclusive continua Em vários outros bairros da cidade A gente vai mostrando aqui É isso aí A gente segue o Barra Pesada Vamos falar agora da Alps Atenção, porque aqui na Alps Como eu já costumo falar Você tem a oportunidade de encontrar Tudo o que você precisa Em um só lugar E o diferencial é que você vai contar Com promoção e preço baixo de verdade Confira Alps, uma loja moderna Com um grande mix de produtos Preços baixos E excelente atendimento Aqui você encontra Confecções Calçados Adulto e infantil Masculino e feminino Artigos para viagens Presentes Recém-nascido Cama Mesa e banho Eletrônico Eletrodomésticos E móveis Alps Tem tudo o que você precisa Com até 50% de desconto à vista Ou se preferir Em 10 vezes nos cartões E mais Em até 24 vezes Pela financeira Alps A melhor marca pelo menor preço Avenida JK Número 65 Bairro Rio Verde Então a partir desse momento Eu lanço esse desafio Para você Faça uma visita lá na Alps E comprove Tudo o que nós estamos falando aqui Porque vale a pena demais Nas suas compras à vista Você tem 50% de desconto Além de poder parcelar as suas compras Em todos os cartões de crédito Corra para a Alps Que fica bem pertinho de você Ali no centro da cidade Na Avenida JK Próximo à Praça do Cidadão No bairro Rio Verde Kelvis Obrigadene Estamos agora de meio dia Mais 10 minutos Vamos fazer o nosso primeiro intervalo E já no próximo bloco Você vai ver Que um homem foi detido Acusado de fabricar Armas caseiras Na residência dele Agora estamos de meio dia Mais 10 minutos Já voltamos com o seu barra pesado Muito bem Já voltamos com o seu barra pesado Para o Apebas Hoje quarta-feira E é claro nós aqui Sempre deixando você Muito bem informado Não só informado Como também a gente Leva várias dicas De promoções para você Dessa vez O Armazém Paraíba Está com uma grande promoção Confira Está escurecendo mais cedo Por um ótimo motivo Um esquenta Com as ofertas Mais arrasadoras do ano São só 3 dias E começa amanhã Esquenta Black Days Armazém Paraíba Com certeza É sucesso Em qualquer lugar E para falar mais Dessa promoção especial Quem está aqui? Ele O Rony O gerente Que arrasa Nas promoções Rony Boa tarde Boa tarde Pessoal Olha só Essa promoção É a melhor do ano Do Armazém Paraíba É o Esquenta Black Days No final do ano Tem o Black Friday E o Armazém Paraíba Já antecipou O Esquenta Black Days Do Armazém Paraíba Com milhares de produtos Com descontos De até 40% 30% Olha só São muitos descontos Temos assim Peças infantis Que custavam 59 reais Baixou para 49 E agora vai ter 30% De desconto Temos uma infinidade De produtos Camisa social Camisa feminina Tênis Masculino Sapato masculino Todos esses produtos Custam o seu preço De etiqueta Vão ter agora 30% De desconto E lembrando Não é só na opção A vista não Você vai poder comprar A vista Parcelado no seu cartão De crédito Eu estou sem dinheiro Como é que eu faço Para participar Dessa promoção do Paraíba Ô amigão Chegou a sua vez Olha você pode comprar Todo o nosso estoque Promocional Em até 5 vezes No seu cartão de crédito Ou no seu cartão Paraíba Ou no seu cartão Credshop Lembrando também Para você Que temos milhares De ofertas também No estúdio Móveis e Eletro Lavadora 10kg A partir de 349 Sofá 2 e 3 lugar A partir de 499 Enfim É o Esquenta Black Days Do Armazém Paraíba Somente Olha só Quinta, sexta e sábado Para você aproveitar E lembrando Você que já está curtindo Barra Pesada Se for hoje na loja Já vai começar a aproveitar As promoções do setor de calçados É o Black Days Do Armazém Paraíba É só o Esquenta Está só começando E espero você lá Coisa boa Só começando Está esquentando Promoção de especiais Do Armazém Paraíba Na cidade nova Que é sucesso Em qualquer lugar Obrigado Do nosso amigo Um abraço Um abraço Para todo mundo Do Armazém Paraíba É isso A gente segue O nosso Barra Pesada Porque um homem Foi detido acusado De fabricar armas caseiras Na residência dele Que fica No bairro Cidade Jardim Lá na casa dos suspeitos Os policiais encontraram Alguns materiais Que seriam utilizados Na fabricação Dessas armas A reportagem completa Você vai conferir aqui Vamos lá Vils Fecha aqui na tela Do Barra Pesada A prisão de Osmair Pereira De Almeida Foi realizada Pela equipe Da Polícia Militar Na rua N13 No bairro Cidade Jardim No início da noite De terça-feira Segundo a PM Os policiais Receberam informações Anônimas De que na residência Funcionava Um comércio Ilegal de armas Através de denúncia Anônima Porque em uma residência Lá estava acontecendo A fabricação De espingardas De armas De forma ilegal Essas armas Elas eram comercializadas Pelo valor de mil A dois mil reais Então a pessoa Chegava lá E comendava lá Com o camarada E saia já Com Um dia depois Ela saia com a sua Arminha Em mãos Então através De levantamentos Informações Denúncia Quando chegou na residência A nossa surpresa Esse camarada Ele já era conhecido Já era conhecido Pela prática De fabricar Espingarda De forma ilegal Na delegacia O suspeito Negou ser fabricante De armas de fogo E desconhece A acusação Contra ele Às vezes a gente Fazia um picozinho Aqui acolado Alguma coisa assim Uma reformazinha Pediu mais fabricação Já não tem Até porque Não, fabricação Não Eu faço Só conserto Isso aí Você está vendo No local Foram apreendidos Alguns materiais Que seriam Utilizados Nas fabricações Das armas Como furadeiras Barras de ferro E uma máquina De soldar Após a prisão A equipe da PM Apresentou o acusado Na seccional De polícia civil E ficou À disposição Da justiça Uma situação complicada Porque Vários produtos Ali São fortes Indícios Que realmente Ele fabricava Armas Segundo a polícia E é um tipo De crime sério Né, Kelvis Com certeza A polícia Conseguiu chegar Até o suspeito Através de algumas Denúncias anônimas E é exatamente Por isso Que a gente Sempre ressalta Que a importância De você ajudar O trabalho da polícia Seja civil Ou militar E denuncie É claro Que tudo será investigado A gente está sendo Acusado De fabricar Armas caseiras A gente segue O Barra Pesada Antes da próxima reportagem Que também é caso policial A gente vai falar Sobre a super promoção Da Super Bebê Esperando por você Mamãe Com as melhores Ofertas da cidade Veja só Moda infantil É na Super Bebê E para o mês das crianças Temos muitas novidades Que vão deixar Seu filho lindo E bem vestido Bermudas Vestidos Com jantinhos Calçados E muito mais Você encontra aqui Na Super Bebê E com o precinho Que cabe no seu bolso Vinha nos visitar E confira Super Bebê Rua do Comércio Número 44 Bairro Rio Verde Faça uma visita Então na Super Bebê E aproveite Essas super promoções A loja é linda É aquela loja Incrível Que fica na Rua do Comércio No bairro Rio Verde Com muitas promoções De verdade Em choval completo Você vai preparar Para o seu príncipe Ou princesa Pagando pouquinho Na sua Super Bebê A gente segue O Barra Pesada E agora a gente vai falar Sobre outro caso De polícia Sempre muitas apresentações Na delegacia E um casal Foi preso Na tarde de ontem No bairro Riacho Doce Com eles A PM encontrou Cerca de meio quilo De maconha prensada A dupla foi apresentada Na delegacia De polícia civil E a reportagem E os detalhes Você acompanha agora É de Caetano Silva E Heldo Miranda Na tarde de ontem O grupo tático operacional Da polícia militar Prendeu um casal Com aproximadamente Meio quilo de maconha prensada A apreensão ocorreu No bairro Riacho Doce Esse casal Eles foram Foram monitorados E nós Através do monitoramento Com o pessoal Da segunda sessão Nós fizemos a prisão Da moça Que Ela ia Receber a droga Nós interceptamos ela Com isso Nós Também interceptamos Uma Do rapaz Que foi entregar a droga Para ela E com isso Nós trouxemos Os mesmos Para a delegacia De polícia civil Para fazer o procedimento De acordo com a PM A jovem foi apreendida Pela polícia Quando adolescente A moça Ela tem passagem Quando era de menor Agora só que ela é de maior E o indivíduo A gente não conhecia Passamos a conhecer A partir de hoje Então é mais um golpe No tráfico Você vê que O tráfico de droga De estar Se expandindo Na cidade Mas nós estamos aqui Para combater E coibir Essa prática Desse crime Que é o câncer No nosso país A dupla Foi apresentada Na vigésima seccional De polícia civil De Parauapebas E ficou à disposição Da justiça E responderá Por suspeita De tráfico de drogas É Tá aí né Que é Juntos no amor E aparentemente Também no crime Viu É no tráfico de drogas No caso aí Já que foi encontrado Meio quilo De substância Tipo Entorpecente Como disse O policial Infelizmente É o câncer Hoje da sociedade O tráfico de drogas A droga O consumo Enfim Serve de alerta Para você Que é criança Que é jovem Não caia nessa armadilha Porque muitas das vezes Não tem volta É E é triste ver Que muitas mulheres Também acabam Se submetendo A esse tipo de coisa Viu Complicado No dano de assunto Para você Agora um recado Para você Aqui do show de prêmios Da Ponto 1 Celulares A sua primeira opção São variadas novidades Marcas, modelos O melhor atendimento Da cidade Em três endereços Para melhor atender você Lá na Rua do Comércio Na sua Ponto 1 Celulares Lá você vai encontrar também A maior e mais rápida Assistência técnica da cidade Dez minutinhos Quinze No máximo Você já recebe O seu telefone Funcionando normalmente Passa na Ponto 1 Celulares Porque lá com certeza É a sua primeira opção A gente vai fazer mais um intervalo Daqui a pouco A gente volta com mais Barra Pesada É rapidinho De volta com o nosso Barra Pesada Nesta quarta-feira Agradecendo o seu carinho A sua audiência Muito obrigado Pela confiança também Sempre e sempre Um abraço carinhoso Onde quer que você esteja Pelos quatro cantos da cidade É isso aí A gente segue E antes da próxima reportagem Que o Kelbis vai chamar pra gente Eu quero dar um recadinho pra você Sobre a sua fórmula ativa É a melhor E a maior farmácia De manipulação Aqui de Parauapebas E região Vamos conferir juntos o recado Fórmula ativa A maior e melhor farmácia De manipulação da região Maior estrutura Equipamentos modernos Alta tecnologia Produtos inovadores Proporcionando a você Maior segurança E confiabilidade Na manipulação Dos seus medicamentos Contamos com uma equipe Altamente especializada Além de termocosméticos E produtos de nutrição Para a sua beleza E bem-estar Fórmula ativa Farmácia de manipulação A fórmula da sua saúde E bem-estar Olha São maravilhosos Os produtos Que você vai encontrar Na fórmula ativa Os medicamentos manipulados Com muita seriedade Qualidade Excelentes profissionais Da área Você vai encontrar Na sua fórmula ativa Que fica na rua 14 No bairro União A sua fórmula ativa Esperando por você Um abraço Para a doutora Tainá E a todos os profissionais Querendo lembrar Que eu faço uso De fórmulas manipuladas Lá da fórmula ativa E recomendo demais Para você Kels Obrigado Dani Vamos continuar com o nosso Barra Pesada Foi realizado aqui em Parauapebas Um seminário que buscou Impulsionar artesões E vendedores de alimentos Para sucesso no atendimento E vendas Uma estratégia para fomentar A nossa economia local Você confere os detalhes Aqui na reportagem Cerca de 70 empreendedores De Parauapebas Que trabalham com artesanato E gastronomia Participaram na noite Da última segunda-feira Do seminário promovido Pela Secretaria Municipal De desenvolvimento CEDEM Com tema Crédito Atendimento E vendas Os participantes Puderam conhecer técnicas Que os ajudarão Nos seus negócios A importância É grande Porque uma vez Eles sendo capacitados Eles adquirindo Esse conhecimento Eles vão colocar em prática E certamente Irá Aumentar O seu fluxo De caixa Irão fornecer O melhor atendimento Para os seus clientes O evento foi realizado Graças As parcerias Entre Prefeitura Municipal Coordenadoria da Feira do Lago E SEBRAE É uma parceria Que eles estão junto com a gente Para estar capacitando Os participantes Da feira Também não só os da feira Mas o público em geral Principalmente Principalmente Seriam os da feira Para ter um bom atendimento Qualificando eles Para que tenham uma referência No lazer Das pessoas Que lá é um lugar tão bonito Então vamos Perfeiçoar cada vez mais Para estar nos Proporcionando melhor Qualidade Aos que nos visitam Nos prestigiam Uma das palestrantes Do evento Representante do SEBRAE Falou sobre a importância Do atendimento Em qualquer empreendimento Seja de pequeno Médio Ou grande porte Uma boa receptividade Sempre conquista a clientela O bom atendimento É primordial Para quem trabalha Com o público O empreendedor Ele tem que se capacitar Buscar as tendências Do mercado Sobre atendimento Sobre vendas Sobre o seu negócio Sobre a gestão do negócio Não é porque você está Trabalhando numa feirinha Alternativa Independente Que ali deve ser Feita uma coisa No amadorismo A gente tem que buscar A capacitação Para melhorar E tratar bem O nosso cliente Elane ficou contente Com a oportunidade Em poder se qualificar Para a presidente Do Instituto Mulheres de Barro Um momento importante Para buscar Mais conhecimentos Eu estou muito feliz Em participar pela primeira vez Da Feira do Cebrae E eu espero Melhorar o meu atendimento O meu artesanato E poder contribuir Para a economia Da cidade também Sempre bom A gente está participando De capacitações Porque isso vai garantir Melhorar o nosso trabalho Principalmente No nosso segmento O segmento Da cultura Da arte Do artesanato É preciso Que a gente esteja Sempre divulgando E melhorando O nosso serviço Para garantir mercado Aí Tive um probleminha Na reportagem Mas deu para você entender Que realmente Foi um curso Que vai aprimorar Ainda mais O conceito De vendas De sucesso Para a gente Alavancar ainda mais A nossa economia No município Que está precisando E nos resta Parabenizar a todos Que sempre mostramos Essas iniciativas Que são plausíveis E aí A gente parabeniza É a nossa economia informal Que cresce muito Graças a Deus No nosso país Por falar em economia Você vai fazer economia Aqui na sua Farmabem Que valoriza a sua saúde Confira no recado Confira as ofertas Da drogaria Farmabem Aparelho de pressão Apenas R$ 79,90 Aparelho de inalação Nebular Plus R$ 119,90 Protetor solar Sandal Fator 30 Adulto e infantil R$ 19,99 Tem em mãos O seu cartão Farmabem Com ele você economiza Em suas compras Ganha pontos Para trocar em prêmios Em qualquer uma Das lojas Drogaria Farmabem Diz que entrega grátis Já anota em casa O teleentrega da sua Farmabem 33466266 Para você receber em casa Medicamento, perfumaria, cosmético Você paga só o valor Do que você pediu A entrega é de graça Você comprando Nas nove unidades Farmabem Você ganha aquele cupom Porque toda sexta-feira Tem o sorteio No vale compra de R$ 100 Aqui no nosso Barra Pesada É a sua Farmabem Valorizando a nossa saúde Daiane com você A gente segue o Barra Pesada Sofrendo com a falta de visão Em um dos olhos E com o outro já comprometido Uma mulher procurou a RBA TV Para pedir ajuda Pois ela não possui condições De realizar o tratamento necessário E teme ficar completamente cega Nós vamos acompanhar Agora mais esse drama Mais essa história E dessa vez de Dona Leiliane Jovem e com uma vida toda pela frente Leiliane literalmente não consegue enxergar um futuro promissor Para ela e sua família Tudo por conta de uma doença Que aos poucos vem afetando sua visão Com 31 anos Leiliane tinha uma vida como de qualquer outra jovem de sua idade Mas tudo começou a mudar em janeiro deste ano Começou meu olho coçando Doendo né Vermelhando E foi de uma hora para a outra Que começou Assim eu enxergava normal né Preocupada com o problema Ela procurou ajuda médica Segundo Leiliane O diagnóstico foi de que a doença é catarata Mas após descobrir qual era o problema Ela não conseguiu dar início ao tratamento Eu estou esperando até agora sair Como nada não saiu E como é que está a sua vista agora Dos dois olhos Do meu olho direito né Não enxergo mais nada dele Porque eu enxergava normal né Hoje eu não enxergo mais dele E do outro Acho que está passando para o outro Porque eu sinto Estive escando tem hora E sinto constantes dores de cabeça Eu tenho que tomar remédio para isso Porque eu sinto várias dores de cabeça Na busca pela cura Leiliane ainda procurou uma clínica particular Mas sem condições financeiras Não pôde arcar com os custos do tratamento E da cirurgia que precisa para a retirada da catarata Aí a mulher falou Que a cirurgia para eu fazer Fica em torno de 3.500 reais Fora as consultas e a ultrassom Para eu fazer fica em torno de 3.500 Eu não tomo esse dinheiro Sem enxergar com o olho direito E o esquerdo já apresentando sintomas da doença Leiliane conta que seu maior medo agora É perder completamente a visão E assim não poder mais ver a filha de apenas 5 anos E o seu medo agora qual que é? O meu medo é que passe por outro, né? Que passe por outro e eu fico sem enxergar Não se enxergar nem ver minha filha, né? A mãe de Leiliane vem acompanhando todo o sofrimento da jovem E se diz abalada em não poder ajudar a filha E aí ela depende muito de vocês, dessa ajuda de vocês E eu creio que vocês vão ajudar minha filha Que ela precisa demais dessa vista dela normal Para poder se submeter ao tratamento E corrigir o problema enquanto ainda é reversível Leiliane faz um apelo à população de Parauapebas Que mesmo que vocês não ajudassem com dinheiro mesmo Mas que ajudassem com que esse vídeo chegasse em algum empresário Que visse a minha situação, onde é que eu estou Podesse ajudar me fazendo a cirurgia muito rápido, né? Porque tem que ser rápido Porque eu não estou enxergando mais mesmo Quem puder ajudar Leiliane pode entrar em contato com ela Pelo número 991 38 84 37 Ou ir até a residência da família Localizada na rua Bom Jardim Número 315, bairro Novo Brasil Mais uma história que te mostra aqui no Barra Pesada Mais um pedido de ajuda Mais algo que você, se de repente Está aí passando por dificuldades Está reclamando da vida Está aí uma pessoa que precisa agora de um apoio Seja ele financeiro para realizar esse tratamento Seja ele uma mensagem de amizade também importante E já aparece daí nos contatos aí então Para quem quiser visitar a família Quem quiser ligar também O telefone aparece aí no seu televisor Exatamente, que aparece aí o endereço O telefone para você entrar em contato E ajudar da forma que você puder Na forma que você quiser E aquele jeitinho que você sentiu no seu coração Só não deixe de ajudar Se trata de uma moça, uma jovem Que está passando por uma situação dessa Eu acho que o segredo, Kelvis É a gente se colocar realmente no lugar das pessoas E assim a gente consegue pelo menos entender Como que é passar por dificuldades, viu? É isso, e se você também quiser ajudar Pode compartilhar essa reportagem Que vai estar daqui a pouquinho postada Na nossa fanpage, lá no Facebook Que aí a gente vai espalhar ainda mais essa história E quem sabe outras pessoas poderão ficar sabendo E vão ajudar essa jovem que precisa Com certeza do nosso apoio, da nossa ajuda Exatamente, e a gente já agradece, viu? A sua colaboração A gente segue o Barra Pesada Vamos falar agora de sorriso E também de saúde bucal Aqui no Barra Pesada a gente sempre recomenda Para você as clínicas Sorriso Ideal Que oferece o melhor tratamento Com os melhores profissionais da área O meu sorriso de hoje Foi conquistado por dores que senti Por lutas que superei E guerras que venci O nosso sorriso ideal tem histórias São mais de uma década Transformando vidas Em largos sorrisos de felicidades Na verdade eu nunca fui satisfeita Com o meu sorriso Até fazer um tratamento estético Foi quando eu procurei O Dr. William Rabeiro E pedi para ele fazer um planejamento No meu sorriso Porque eu queria mudar Eu queria ficar diferente Eu queria ficar atraente Então eu procurei ele Ele fez um planejamento Para poder me deixar com esse sorriso Que eu estou hoje E eu posso dizer com certeza Que hoje eu estou satisfeita Com o meu sorriso Sorriso Ideal Cada sorriso Uma história É muito bom quando a gente Utiliza algum serviço Através de recomendações E nas clínicas Sorriso Ideal São muitos os clientes Que passam por lá Todos se agradam E recomendam para você Qualquer tipo de tratamento Odontológico que você esteja precisando Você vai, é claro Nas suas clínicas Sorriso Ideal Em dois endereços Aqui em Parauapebas Estamos agora de meio dia E 38 minutos O Barra Pesada volta já já Não sai daí De volta com o nosso Barra Pesada Já direto com o recado Para você aqui Na tela da Mega Calçados Então vamos lá Mega Calçados Para você que está em casa Acompanhando a gente Você já fez seu cartão Mega Ainda não? Com ele você tem várias vantagens Eu já tenho o meu Confira como você pode fazer O seu cartão Mega Calçados Chegou na Mega Calçados Uma grande novidade Agora você pode fazer As suas compras Através do cartão Mega Calçados Crediário fácil e sem complicação São até 45 dias para pagarem até 6 vezes sem juros Achou pouco? Na primeira compra você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja Não perca tempo e vem correndo fazer o seu A aprovação é instantânea sem comprovação de renda Cartão Mega Calçados O cartão sem complicação É isso Então não perca tempo Lá na Rua do Comércio Você pode buscar lá A sua Mega Calçados Fazer seu cartão com ele Você vai ter várias vantagens Você vai encontrar lá Confecções masculina Feminina e infantil Lindos calçados Também de várias marcas Modeiros Facilidade total para você Na Mega Calçados Não perca tempo Eu já vou direto aqui Com a Daiane dos Santos Que recebe convidados Daiane com você Exatamente Nós estamos recebendo a missionária Osana e também o evangelista Cleilton Eles estão aqui para falar sobre um projeto muito lindo que acontece já há algum tempo Na carceragem do bairro Rio Verde Uma vez por mês acontece o culto ecumênico que inclusive já mostramos aqui no Barra Pesada A missionária Osana encabeça esse projeto Ela que vem à frente há muito tempo com várias outras parcerias religiosas Missionária seja bem vinda Boa tarde Fala um pouco para a gente sobre mais uma ação que vai acontecer E o objetivo de estar participando hoje é para convidar a população Porque quem quiser pode ir lá participar E qual o objetivo dessa ação? O nosso objetivo é alcançar almas para o reino do Senhor Então o nosso maior objetivo é agregar o maior número de convidados para esse trabalho É um evento que acontece toda a última quinta-feira de cada mês e quinta-feira agora será mais um culto realizado pela equipe Unidos em Cristo Juntamente com o diretor daquela carceragem que é o doutor Murilo E é uma pessoa, é um dos cabeças, né? Posso dizer que é o cabeça principal desse projeto, Dayane Vocês fazem um trabalho de evangelização dentro da carceragem onde os detentos participam E qual é a avaliação que você faz durante todo esse projeto? Como que você vê a mudança na vida dessas pessoas? Inclusive vai chegar um livro aí escrito por você, né? Isso Eu associo tudo isso primeiramente a Deus É um trabalho que é impossível a resocialização? Não, é possível A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê Então nós louvamos ao Senhor porque esse trabalho que nós temos desenvolvido dentro daquela carceragem Nós temos tido bons resultados Inclusive no livro nós temos alguns ex-detentos que a reportagem foi extensa no momento que eles foram pegos E hoje eles têm uma outra história sendo contada dentro deste livro Que coisa linda Então vai ser imperdível o lançamento desse livro, a gente vai estar acompanhando tudinho O evangelista Cleíudo também participa desse projeto, é uma das pessoas que faz parte Como é pra você também fazer parte e ver a transformação de vidas ali dentro da carceragem? Olá pessoal, boa tarde Olá pessoal, hoje sou o evangelista Cleíudo Faço parte, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Seta Tenho como pastor-presidente o pastor Mariano Fernandes E estamos ali juntos na carceragem Fazendo a obra do Senhor juntamente com a missionária Osana Doutor Adalberto Murilo também Que é parceirão, que é um dos principais ali daquele trabalho E ali a nossa prioridade é levar a palavra de Deus, irmã Daiane Não só para os detentos, né? Esse culto que vem sendo realizado já há mais de quatro meses Tem como prioridade ali nós pregarmos a palavra ali para os moradores vizinhos que vivem assustados ali, né? Sim Por conta que moram perto de um sistema penitenciário, vamos dizer assim Uma carceragem que de vez em quando acontece fugas, né? Causa medo realmente Mas a gente está ali com esse trabalho A gente também faz o trabalho lá dentro com os internos, né? Uma vez por semana, nosso dia na quarta-feira E o nosso principal objetivo é levar a palavra Uma palavra de consolo, de conforto, tá bom? Para todos eles Então, todo mundo convidado, Missionário Usana, quinta-feira A partir de que horas? A partir das 19 horas Então, todo mundo convidado lá na carceragem do bairro Rio Verde Para acompanharem todo esse processo Inclusive, expectativas para o lançamento do livro, da obra literária da Missionária Usana Vai ser lindo, com certeza A transformação de vida é a evangelização Parabéns para todos vocês, viu? Kelvin, que bacana esse projeto, né? Muito lindo E a gente volta com você aí Tá certo, parabéns pelo projeto Eu também concordo Acho que todo mundo merece uma segunda chance E essas pessoas estão lá, cometeram sim seus erros Mas estão aí recebendo agora a oportunidade de corrigi-los Então, parabéns pelo projeto Você que assiste aqui Merece também, com certeza Os nossos agradecimentos por ouvir essas pessoas Já é uma grande coisa, acima de tudo E por falar em ouvir a gente Que tal você ouvir a dica agora? Você que é papai e mamãe Está aqui na tela já A principal bebê e mamãe Que tem um recado para você Porque está rolando por lá ainda A promoção do Dia das Crianças Confira O mês das crianças chegou E a principal Traz para você a oportunidade De ajudar nossos pequenos da pai A cada peça de roupa que você doar Ganhe na hora 3% de desconto Nas suas compras Promoção válida para roupas De 1 a 16 anos E desconto somente Até 4 peças por cliente Compre e ajude quem precisa Não fique de fora E faça uma criança feliz A principal Bebê e mamãe A loja do bebê e da mamãe É isso Na rua do comércio Você comprando lá Tem descontos especiais E você pode também Participar dessa ação social Importante Para você ajudar Outras crianças Que também precisam Passa então E aproveite as promoções Na principal Bebê e mamãe Daiane com você Bom e nós vamos continuar Falando de coisa boa Foi realizado aqui em Parauapebas Uma programação com bandas cristãs Locais aqui da cidade Que decidiram se reunir E fazer um show gratuito Para a população Veja como foi Na reportagem de Bruno Menezes O evento Nasceu de uma união De várias bandas cristãs Do município Que criam músicas autorais Para falar do amor cristão O evento foi realizado Na concha acústica Do bairro Cidade Nova E contou com a presença De cinco bandas Além do público evangélico Que prestigiou a programação Uma das bandas Que se apresentou E agitou o público Foi Joelson Souza e Banda O cantor Que já participou De muitos eventos cristãos Na cidade Acredita que iniciativas Como essa São importantes Para quem sonha Em viver de música Então o Inverteip Ele não é simplesmente Um projeto de música gospel Ele é um projeto de música Então independentemente De religião O Inverteip Ele está de portas abertas Para quem tiver O seu trabalho autoral E queira mostrar Compartilhar com a galera Fiquei bastante feliz De ter visto Que o pessoal Veio prestear o nosso trabalho A banda de metal Time Lord Também se apresentou No evento Mostrando que O rock mais pesado Também tem espaço Dentro do ambiente cristão A vocalista Flávia Campos Afirma que o Inverteip É uma ótima oportunidade De quebrar preconceitos E de mostrar o talento Das bandas locais E esse evento O intuito dele é exatamente isso Unir forças Para que a gente venha mostrar Para o público Que ainda não nos conhece O nosso trampo E a partir daí A gente ter a oportunidade De estar tocando em outros lugares O organizador do Inverteip Acredita que esse É só o primeiro passo De muitos Que ainda serão realizados Na cidade Pois existem muitas bandas Com talento Esperando apenas Por uma oportunidade Várias bandas que estão aqui Tem trabalho gravado Tem trabalho que já quer expor Para outros lugares E aqui em Paralpebas A gente tem poucas oportunidades Então a gente quer juntar Essa força com a galera alternativa Para fazer esse evento Para juntar as bandas Que querem mostrar o seu trabalho De forma alternativa Para a população de Paralpeba Público presente na concha Não se conteve Dançou e cantou junto com as bandas Todos contagiados Pelo mesmo sentimento Eu achei muito interessante E ousado inclusive Sabe por quê? Porque aqui nós temos pessoas Muito boas no ramo da música Que estão anônimos Na nossa cidade Estão louvando a Deus Dentro das igrejas Mas aqui hoje Eles estão mostrando O trabalho deles De forma que Venha assim Propagar para o público Outras pessoas Venham conhecer O que eles fazem mesmo De bem O que eles fazem de melhor Que é tocar E adorar a Deus Detalhe importante Que é de graça Música já é boa Imagina de graça Muito bacana Parabéns E melhor ainda Falando da palavra de Deus Muito bom Parabéns a todos Levando mensagens Importantes para todo mundo Sem cobrar nada Parabéns então A banda A todos desse projeto E por falar em coisa boa Você que está em casa aí Ainda não sabe Onde comprar E participar da promoção Natal RBA Primeiro a gente vai mostrar O vídeo então Da nossa promoção Natal RBA Que está chegando Já começou a promoção Natal RBA E chega com uma super promoção Cobre nas lojas Credenciadas Preencha o cupom E concorra A um carro zero quilômetro Uma moto pop Sem cilindradas E vários outros Prêmios incríveis E você empresário Faça parte Desta promoção Que já é sucesso Garantido O sorteio Será transmitido Pela RBA TV Parauapebas No dia 12 de janeiro De 2019 Não fique de fora Promoção Natal RBA O seu Natal Mais feliz Com certeza O seu Natal Muito mais feliz Já na tela Os telefones Para quem quiser Participar da promoção Como cliente Como empresa Exatamente Que é só entrar em contato Com a equipe Do departamento comercial Da RBA TV E fazer parte também Desta promoção Que já é sucesso Garantido São várias já As empresas Credenciadas E você telespectador Já fica ligadinho aí Nas lojas Nas empresas Para você começar A fazer as suas compras E concorrer É no Serve Bem Verdurão Ama Motos Casa Forte Materiais para construção Moda Mix Ferragens Novo Horizonte Realzão Importados Sol Materiais para construção Xingu Motopeças Mamacol Supermercado Amigão Tem mais que Elvis Mais empresas Gio Acessórios E tecnologia Arte Portas Anel Materiais para construção Supermercado Madri Rio Center Adonai Fashion Moda Evangelica Mega Calçados Superbaratão Das Confecções Mecatron Elétrica E Automação Restaurante Bom Paladar E tem mais daí Pai João Motopestas De Lima Celulares Lojão Do Jeans Esteigo Materiais Para construção E Júnior Materiais Para construção Então dá tempo Então dá tempo ainda De você Que é empresário Fazer parte Desta promoção É um carro zero É uma moto Além de muitos Outros prêmios É a promoção Diferenciada Aqui em Paranapé Isso Somente As pessoas Aqui da cidade Outras promoções Atingem toda a região Aqui não Essa promoção É só para o nosso Comércio local Ou seja Mais chances De você ganhar Mas como ganha Kelvin Daiane É sempre você procura Uma dessas lojas Que nós Acabamos de mostrar Para você aí A nossa lista de lojas Empresas conveniadas E você vai receber O cupom E quando for em janeiro Já fica na expectativa Para quem sabe Você faturar esse carro Essa motocicleta E outros prêmios Como você disse São vários prêmios Que a gente vai sortear Em janeiro Na promoção natal RBA É isso aí O ganhador do carrão No ano passado Até hoje Parece que ainda não caiu A ficha Feliz e radiante Vale a pena demais Participar E olha Você pode participar E aproveitar As promoções Da Adonai Hoje eu coloquei Esse vestidinho Olha os detalhes Do babado Tá gente É a cor maçala Ele acompanha Um citinho Um cinto E aqui ele é Trabalhado no tule Tanto aqui Nessa parte da gola Quanto nas mangas Já já No meu Instagram Daiane dos Santos UFC Eu vou estar postando Lá o look Sem um terminho Completinho Para você acompanhar A Adonai A Adonai fica na Avenida Bartolomeu No bairro Betânia Chegando sempre novidades Para você ficar linda E elegante É isso Passa por lá E confere as novidades E a gente vai fechando O nosso Barra Pesada Edição desta quarta-feira Já convidando você Para me ligar Porque agora vai começar O horário político Em seguida tem o jogo aberto Com fera Fabinho Helvas Outras informações Você acompanha no Jornal RBA Que começa logo mais à noite Às 10 para as 7 Com Marcelo Duarte E amanhã A partir do meio-dia Se Deus quiser e permitir Nós estaremos de volta Um beijo no seu coração É isso gente Boa tarde Até amanhã Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri